Então, nós vamos dar continuidade aí, vamos tentar fazer um sambaião. Tentar porque ele não chega a ser um sambaião, mas não é um baião, não é um samba. Tá bem definido aí. Tá parecendo o Rojão, né? É o Rojão. É o Rojão, é o Rojão. 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 É o Rojão.